Eu quero só fazer uma referência, se me permitem, ao profissionalismo, ao rigor, ao empenhamento, à seriedade, porque neste mundo, às vezes, estes valores passam um bocadinho ao lado e são um pouco enaltecidos. E eu acho que, de toda a equipa técnica, dos jogadores da seleção, queríamos expressar a nossa gratidão, o nosso apreço, pela forma pronta, profissional, rigorosa e empenhada, como José Castro esteve na Seleção Nacional. Um exemplo a seguir.